Siga como o viento, siga, alto como o viento, livre, siga como o viento, siga, alto como o viento, livre, livre como o viento, recogê tus penas e echa las almas E aí gente, aqui é a Fran começando mais um vídeo aqui no canal E depois de todo o perrengue que nós passamos ontem, rodando quilômetros e quilômetros com o tanque zerado Chegamos num posto de combustível, conseguimos abastecer E os amigos que estavam sendo rebocados pela DET e pelo Gerson, também chegaram em segurança E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a essa história Bom gente, a gente já descobriu o defeito, é turbina Bem provável que é turbina Então, a gente vai dar um jeito pro Mercado Livre, ver se entrega aqui, né Agora eu quero falar uma coisa, que sorte, meu, eu sou sortudo, mas você, meu, qual a chance brasileiro passar ali aquela hora, cara Foi Deus mesmo, cara, porque eu pedi pra Deus Cara, fazia um... 10 minutos, porque a gente, eu não conseguia aguentar o capu e mexer por causa do vento Porque o vento tava empurrando o capu O vento forte, tava demais ali Aí a mulher não alcançava pra segurar o capu, pra ficar segurando ele Porque ele ia arrancar da vareta Daí eu disse, ah, vamos pra dentro A mulher disse, ah, vamos pra dentro E daí, quando parar o vento, ou se eles virem buscar nós, nós olhamos num posto Daí eu fechei o capu e fomos pra dentro Daí ela veio assim, ah, vamos jogar um baralho Vamos jogar um baralho pra distrair um pouquinho Ela começou a dar as cartas e disse, não, não, não vou jogar baralho Tô agoniado Daí ela veio assim, não, vamos jogar um baralhinho Ela deu as cartas, começamos a jogar Eu até bati uma foto das minhas cartas Eu tava pifado já desde o começo A mulher ganhou A mulher ganhou Daí, do nada eu falei pra ela Disse, ah, pelo tempo Eu acho que aquele casal de van vai passar por nós Cara, não deu cinco minutos Passou o ônibus preto Eu digo, não, pode, será que eles Eu não lembrava se tu tinha a prancha atrás Daí eu olho no retrovisor A van, ele disse, ah, é muita coincidência Um ônibus preto e a van atrás Eu já saí do carro Eles já pararam e eu disse, não, olha Oi Deus, cara Olha, muita sorte, gente Porque estava num lugar mesmo, tipo assim, um deserto Não, não pegava internet Não pega internet, isso que é pior, a gente não pega Ela foi 800 metros ali pra cima Mais no topzinho, onde que pegou um sinalzinho Que daí a gente conseguiu mandar mensagem pro nosso mecânico de tubarão Caramba Aí que ele Vocês tentaram fazer o negócio da garrafa pet lá, pra ver se dava sinal Que tem uma manha, né Não, não A Fran falou uma vez pra mim, eu não acreditei, pega sinal, cara Você pega areia, põe dentro da garrafa pet E enfia o celular lá dentro Por quê? Tô falando, Jato Nós vamos fazer o teste, então agora eu vou fazer o teste E vou mostrar pra você Não sei por quê, meu, já tem, eu vi na internet isso aí Funciona, cara Tem que ver por quê? Por quê? Eu não sei Tem que ver por quê? Tem que ver por quê? É Agora até a hora de comemorar Vamos abrir o vinho e comemorar aqui, todo mundo feliz Galera A gente tava em dúvida aqui, porque eu já tive carro automático E uma vez um amigo meu me guinchou também Pus um ponto morto e fui andar E o mecânico dele agora falou que não devia ter feito isso, né? Isso, é Mas tem um diferencial, né? Tem um diferencial, né? Não é o diferencial, não é o diferencial do carro O carro dele é 4x4 Então o carro, é isso, né? Isso, carro 4x4 Tem exceções entre a SW4 e a Mitsubishi e a Pajero Que tu tem que deixar no N e tu pode ser revocado Só porque como não tem N na tração Ele fica girando o diferencial traseiro Sem lubrificar Sem lubrificar E ele pode moer o diferencial traseiro Então teria que, no meu caso, teria que ter desacoplado o cardan Ele ia me ensinar, daí uma mecânica disse que ia me ensinar ali A desacoplar o cardan, deixar penduradinho Pra ele ir rodando livre Pra não estourar o diferencial Mas você já fez o teste e não estragou nada? Mas graças a Deus, esses 60km que a gente rodou Não deu nada Graças a Deus, ele andou pra frente, andou pra trás Ali tá tranquilo, não estragou nada Mas é sempre bom, quando é 4x4, conferir Se ele tem N na alavanca do 4x4, deixar no N também Tipo a Hilux, tem o N No 4x4 tem o N também E no câmbio automático tem que deixar no N também Isso tudo, o conselho do meu mecânico lá de Tubarão Prendemos mais uma hein galera Prendemos mais uma E o Gerson, parabéns hein A vãzinha, puxou 60km Tem força Não, eu ia achar alguém pra puxar num deserto de gelo Qual que achou a gente Eu falo, as coisas acontecem Quando tá na estrada, a gente conta Aí o cara fala, mentira que foi desse jeito Mentira, você me encontrou um brasileiro lá E é isso Então hoje, finalizando a tarde aqui Vamos tomar um vinho agora Todo mundo feliz né É isso aí Bom, já dentro da vã Então comemorando que deu tudo certo pra todo mundo Uhuuu Dale Dale, dale Leva culpa de tudo né Opa, tá melhorando Até agora só tinha vindo salgadinho Tô vendo uma pizza Ó, vamos ver Hummm E agora a pizza Oregano Oregano Oi, desculpa O que que você vai fazer Gerson? É o que temos pronto Pra ajudar as mulheres Eu vou comer pizza também Pronto Ai, eu nem botei muito Bota pimenta em cima também Pimenta? A vermelha né Claro Não Claro Vem cá Alguma coisa contra o Fernando Ou você é de pimenta Não, o Fernando adora pimenta Ninguém tem morroida Então Pimenta 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 Tô filmando Ninguém tem morroida Então pode botar pimenta Corta Ó, a gente já tem aqui ó Vai botar Gerson? Tudo legal? Controlada Intacto? Intacto? Bom dia galerinha Tranquilidade moçada Bom galera Já estamos aqui atrás do ônibus Eu vou fazer um servicinho agora Então eu quero ver se vai dar certo galera É Lembra que eu larguei o escapamento lá né meu? Que eu desisti do escapamento Porque eu não queria mais que ele fizesse a volta Esse escapamento ele soltou na balsa Lá no estreito de Magalhães E eu achei melhor não usar mais ele Porque ó Ele saia daqui Eu até levantei essa gradinha aqui ó Ele saia daqui Fazia essa volta ó Vinha aqui e encaixava ali ó Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou soltar essa peça Tá vendo? Aqui tem uma peça Pequena ó Tá vendo? Aqui é o nosso esnóquio né meu? Então pra mim não perder esse esnóquio aqui Pra ficar feio Então o que eu vou fazer ó Eu vou soltar só essa parte aqui ó Tá vendo? Que é esse pedaço de cano Acredito que ele é preso só por essa abraçadeira aqui e por aquela Bom, eu vou soltar ele ali e vou encaixar ele aqui ó E vou deixar fazer o que? A boca, esse... Tá vendo? Essa dobra aqui ó Eu vou deixar de boca pra baixo Porque aí não vai jogar mais fumaça aqui pra dentro né? E... Eu vi comentários aí Que o pessoal falou ó meu Faz logo esse serviço Porque se tiver esquentando o motor Vai pretejar tudo E vai estragar fiação Vai te dar mais prejuízo E... Bom galera, até agora Eu rodei até bastante Mas até agora não pretejou ó Pode ver, eu até achei que realmente Ia pretejar isso aqui Eu soltei aqui agora A única coisa que pretejou Foi esse elástico aqui ó Tá vendo? Que pretejou Porque tá muito direto com ele né? Então... Os nossos galões ali Eu não pretejou nada não Tá bem tranquilo E... Eu vou aproveitar também Que a gente passou numa estrada de Ripple Agora Foi 100km de terra Então eu vou tirar esse filtro Certeza que tá com pó né? E... Fazer uma limpeza bonitinha E já vou tirar esse cano então E ver se vai dar certo esse serviço Pelo que eu tô vendo aqui Ele é um pouco maior Do que o espaço que eu tenho aqui Então vamos ver se eu consigo Enfiar ele bem lá E mesmo que ele passar um pouquinho Agora aqui assim Eu não tenho problema Como quebra galho Eu só quero tirar essa... Né meu? Esse negocinho Porque ele tá soltando fumaça aqui E não tá legal E obrigado a vocês aí do canal Deixa eu pôr o óculos galera E... Obrigado a vocês aí do canal Que deram a dica Na hora que eu falei Que queria colocar o cano Pra lateral Eu não sabia dessa legislação do Brasil Não sabia mesmo Que não pode jogar fumaça Pro lado da calçada E aí eu andei pesquisando Os... Os O364 Um pouco mais moderno O que que eles fizeram? Eles já não... Já não fizeram mais esse... Esse cano soltando por cima Eles já vieram com o cano aqui ó Direto Ele sai aqui no... No para-choque aqui ó Os mais modernos Então eu não vou fazer furo aqui Eu não vou estragar isso Eu vou fazer... Vou colocar o cano aqui E deixar ele viradinho pra baixo aqui Beleza? E... Obrigado de... Olha... Gratidão galera Vocês... Meu... A gente fala que vai fazer as coisas Por isso toda vez que eu vou fazer as coisas Eu pergunto pra vocês Que vocês realmente sabem de tudo Então vocês falaram que não podia fumaça pro lado do... Do... Do passageiro Do... Do pedestre Vou tentar colocar esse cano virado pra baixo Outra coisa também que não deu certo Foi o concerto da mangueira lá Que eu coloquei Durepox lá Vazou E eu fiz... Acho que dois ou três Vem Farpa Vem pra cá Vem Lá... Aí dois ou três Sei lá quantos comentários falaram Coloca um toquinho Coloca um toquinho lá na... Depois eu vou até mostrar isso pra vocês Coloca um toquinho na mangueira E põe uma abraçadeira Foi exatamente o que eu fiz Eu peguei uma colher de pau Que eu tinha lá Que o... Que o... O cabinho era grosso Arranquei um pedacinho dela Fiz uma cunha Enfiei na mangueira Bati-bati Coloquei uma abraçadeira E tá beleza Não tá vazando mais água na caixa Então... Estamos com esses problemas sanados Agora só vou resolver isso daqui né Porque é chato né Essa fumaça aqui Apesar de não tá fazendo nada no motor ó Tá vendo? Não tem fio derretido Não tem nada Mas eu tratei de vim logo Na hora que eu vi o comentário Eu tratei de vim logo Porque vocês sempre tem razão Então... Vou tentar fazer esse serviço aí agora Vamos ver se vai dar certo então Bora lá Nada se joga fora Tudo se aproveita Vai saber né Quando vamos precisar De um parafusinho desse Vamos ver se Eu acho que tá solto mas... Eu acho que tá solto mas... Como eu tinha calculado Não mexi Deixar aqui em pézinho Não mexi na estética do ônibus Olha isso Continuou Com o esnóquio lá Se um dia Eu for passar For fazer alguma aventura Que eu sei que vai dar muita água Gente... Eu vou numa casa de escapamento Pego esse caninho Tiro ele de lá Põe ele de volta aqui E faço a emenda Se um dia for acontecer isso Mas aqui entre nós gente Pra mim passar Com água Num lugar com água Acima dessa altura aqui Já é loucura né Então eu acho que isso Nunca vai acontecer E... Então gente que eu falo Lá na hora da balsa lá Que aconteceu O pepino Levamos numa boa Peguei o cano Pus pra dentro Nosso esquema não estressar Fomos embora Tranquilo Realmente não esquentamos a cabeça E você vê né gente A solução Tava aqui ó Tava aqui já ó Ó como Deus é grande Foi só tirar aquele caninho ali Não deu trabalho E... Deu trabalho Um pouquinho sempre dá né E agora Vamos ver se vai dar certo Encaixar ali Se der certo Encaixar ali Acabou Vamos ver então né Agora a segunda parte do serviço Tava aqui Tava aqui Tava aqui Tava aqui Tava aqui But I'm giving in with the waiting We're dialing a zero No hint of a hero Now you're selling me stories But I don't believe I don't believe you Every now and then you're losing life What you're risking when you roll the dice Now I'm gonna place the bet on me I do believe, I do believe You will learn what it's like to fail Gave a little and far too late Now it's time for you to up and leave I do believe, I do believe So you're giving me nothing A whole lot of nothing